Música E aí galera, estamos aqui com o nosso amigo Raimundo, torcedor aqui do Boa Esperança, o torcedor número 1 E aqui está no estado do Canadão, acompanhando aqui o treino da equipe aí do Valdaíma, né? Verso aí com o Junco do CES Raimundo, o que você está achando aí do campeonato? Estou achando um grande futebol, grande 2x0, o time de Zizi é para continuar e ir até o fim do campeonato municipal Isso aí Vai, vai ser campeão, se Deus quiser E o veterano, o que você está achando do veterano? Os veterano já estão velhos, já jogando as pernas, mas leva no peito, leva na raça, né? Da experiência, né? Da experiência Aí tem experiência, aí vai mudar o torcedor número 1 aí Valeu, galera! Tchau 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 Tchau